O bagulho é muito sério, neguinho deixa eu te falar Eu chego no homem pesado e já sabe fazer o que eu vou te gastar MCB, neguinho, tá uma criatura Volta lá para o seu bar que vai fazer suas aventuras Se liga no papo que eu chego mandando ver se quer improvisado Tu fica pensando, seu alienado é horrível, passando o recado Se liga no papo que eu tô te falando Eu chego tranquilo, tô improvisando, tu fica com a mão Tu se liga no papo que eu tô te gastando Moleque, então presta atenção Eu chego mandando afustar de verdade Eles sabem fazer eu fazendo na improvisação Tu é muito feio, sai da minha frente Eu sou verdadeiro, essa porra é uma bermuda Ou é um saco de lixeiro Ninguém sabia o que que é Você é o Zé Mané Eu chego mandando pesado, bolando Caralho, já me imolei com sua feiura Já falei, sai daqui, que na régua você não tenta Uou, 45 segundos, direito de resposta MCB, vem que vem DJ Jack Vou fazer minha aventura Esse é meu proceder Antes de fazer minha aventura Eu vou aqui matar você E meu parceiro, representa Aqui você não aguenta O rap é verdadeiro MCB é penta Parceiro, você não aguenta Não venha pedir socorro Essa sua bermuda é igual a barricada do morro Parceiro, eu chego e falo Aqui gasto do free Agora eu represento porque eu sou MC Eu chego, meu parceiro Tá portando o Tug9 Se pegar o seu cabelo Faço de slackline Elevada, parceiro Que eu mando afirmada, parceiro Que eu chego rimando Agora, meu parceiro Eu chego aqui só te humilhando Eu não entendo qual coisa atua Aqui eu sofria de rua Eu mando a minha rima E mexo com sua estrutura Parceiro, se liga que eu mando aqui Agora não proceder Uma agulha de javada Eu chego pra matar você Agora que eu falo Descluso o braço Você vai perder pra mim Você é um cabaço Barulho pra batalha Vamos que vamos Primeira fase Como foi dito Vamos votar Barulho pra MCB Barulho pra MCJT Sem mais delonga Não pensei falar mais nada JT 1 a 0 45 segundos Esse microfone aqui Remanece Remanece 45 segundos Direito de ataque MCB Vem que vem Cadê a energia do rap, nigga? Seangei Com que vem Com que vem Cala a boca a verdade Prova E meu parceiro, eu tô junto com os aliados Não abre essa boca pra não cair aqui o telhado Agora que eu mando, chego só na improvisada A rima é verdadeira que nunca é decorada Parceiro, eu chego na improvisação Você abriu a boca, meu irmão Vai, vai no piscão, eu me bolhei Agora eu chego só nessa elevada Eu me bolho e continuo que a rima é improvisada Eu chego, meu parceiro, aqui não tem o bicho É roupa de lixeiro, mas você aqui é o lixo É isso que eu não entendo, nem dá pra compreender O rap é verdadeiro, eu chego pra matar você Olha lá, eu chego e não brinco É o primeiro MC que eu vejo que tá usando brinco Assim que eu mando na elevada, que não dá pra compreender Você é MC ou você é uma mulher enrustida que não dá pra te ver Meu parceiro, aqui eu mando rajada de R.A.P O rap é verdadeiro, eu chego pra matar você 45 segundos, direito de resposta MCJT, vem que vem Solta DJ Jack Fala comedy Eu chego mandando no banque, verdade, você sabe, parceiro, que a rima é em braça O telhado vai cair, você tá achando que isso é sua casa? Sua bolha, tá sério, eu se ligando, agora eu tô chegando, eu tô tranquilão Eu vou mandando o cristalinho, você sabe, agora é de improvisação Vai fazer uma aventura, neguinho, tu tá fudido A aventura pra você é tomada, não vencido O bagulho, tá sério, você é o alienado Eu chego mandando o cristalinho, verdade, você sabe, parceiro, tu é um retardado Eu vou pedir seu povo, se liga no papo, tá uma criatura Vai fazer uma aventura, tu é excesso de feiura Sai da minha frente, vou chamar a testa, bu Porque tá muito feio, rima, tem a zona, tu Tá chamado de Red Bull, você fuma baseado Sai daqui da minha frente, que você é um retardado Se liga no papo, se liga no papo, na moral Peste seu povo, você que eu acho que você tem tal Uou, barulho pra batalha Vamos que vamos Barulho pra MC JT Uou Mariana, hein Barulho pra MC P Uou Sem mais delongas, JT pra próxima fase